O que vocês acham dessa onda? O que vocês acham dessa onda de anos 80 voltando? Nós começamos na década de 80 e eu acho que a onda toda só existe porque foi uma época em que teve grandes nomes e ótimas músicas e acho isso legal. Não tem nada quanto, nós gravamos um disco em 2001, logo no começo dessa onda, quando nós gravamos um disco chamado 80 e algumas músicas inclusive estão no nosso set list até hoje, como é o caso de Cartos Missionários e Toda Forma de Poder. Acho legal valorizar a música boa, acima de tudo e tem realmente muita coisa legal. O que eu não gosto muito é quando você começa a colocar tudo no mesmo saco. As vezes eu vejo as pessoas por conta do saudosismo perdendo um pouco talvez a noção do que realmente era legal. Então, falam as vezes assim do tipo, ah Doutor Silvana e Pleb Rude. Havia uma grande diferença entre nós. O Peb Rude tinha um público, tinha uma proposta musical e era bem diferente do Doutor Silvana. Eram coisas que você misturava. Hoje você vai a uma festa de um dos anos 80 e realmente é uma concha de retalhos nesse sentido. Existem boas peças, mas existem aquelas que misturam tudo e são muito loucos. Como foi a escolha do repertório para esse novo CD? A gente estava com uma quantidade enorme de músicas, né? Porque a gente veio acumulando ao longo... A gente fez muitas músicas para gravar no nosso... Para escolher quais que seriam gravados no nosso CD e DVD ao vivo que lançamos em 2005. E... Só entraram três. É, só entraram três. E as três foram trabalhadas no nosso último... Nesse trabalho nesse CD e DVD ao vivo. Então a gente já chegou com muita música para escolher o que a gente gravaria nesse nosso CD ao vivo. Nosso novo CD. Então tínhamos umas cinquenta músicas, escolhemos dezesseis. Gravamos as dezesseis e escolhemos quatorze dessas dezesseis para sair no disco. A escolha é a votação. E a gente considera a opinião. Nós quatro. A gente pergunta muito por nós... Os dois músicos convidados que tocam a gente, que é o Patrick Laplano, o Basso e o Valmer. Com a opinião deles também, que eles estão muito inteirados no trabalho. Nosso empresário, nosso produtor. Sem contar as opiniões das pessoas que a gente gosta de colher, amigos e outros músicos, que nos ajudam sempre a... A teológica. A gente fica muito envolvido com as músicas, né? Fica às vezes um pouco difícil da gente... Da gente resolver o que é que vai. Depois a gente tem que resolver qual é a ordem do CD e depois qual é que vai pra rádio. Realmente são intermináveis discussões. E temos uma coisa assim... Da banda ter vários compositores, né? Então, isso acaba que tem realmente muitas opiniões e muitas propostas musicais diferentes. E o disco, ele vem com vários rock, scars, tem um reggae também bem legal, né? É um disco mais... Baladas. É um disco mais pra cima, né? Com menos canções lentas, é um disco bem mais agitado. A gente tentou nesse disco traduzir, né? Um pouco do que a gente já faz no nosso show vivo. Quem vai no show do biquíni sabe que é um show com bastante energia. E a gente tentou traduzir essa energia agora pra dentro do disco. Sempre pra depois perceber que o tempo voa. De onde surgiu o nome da banda Biquíni Canadão? O Herbert Vianna, um dos paralelos de sucesso, sugeriu pra gente esse nome. Depois da gente passar algumas semanas mudando incessantemente de nomes, assim, dos mais variados. A gente tinha nomes horrorosos e realmente duravam dois dias no máximo. Aí o Herbert veio com duas propostas pra gente. Uma era Hipopótamos de Kart. Que era um nome até engraçado também pra banda ter. Mas a gente ficou com ele sete dias e depois... Hipopótamos de Kart... Melhor não. E aí ele falou assim, então põe Biquíni Cavadão. E a gente ficou meio assim, pô, não sei, não sei. Até que ele insistiu tanto. A gente falou, ah, bom, vai durar mais sete dias também, né? Pelo menos a gente tentou. E o nome acabou ficando. Não guarde mágoa de mim, também não me esqueça... Recentemente foi postado no Fotolog que vocês pretendem lançar mais trabalhos ainda esse ano. Que trabalhos são esses? É, como a gente disse, além do disco de carreira da gente, nós vamos colocar duas coletâneas. O Update Volume 1 e o Update Volume 2. Na primeira vão ser as músicas mais, digamos assim, seriam os Rocks do Biquíni. E no outro seriam as baladas e as músicas, digamos, mais pop. Então, você vai ter num disco, você vai ter Dany, Quanto Tempo Demora Um Mês, Vento Ventania, Janaína. No outro você vai ter algo como Tédio, Timidez. E o interessante dessa história é que a gente também gravou outras músicas que a gente não tocava ao vivo. Então, por exemplo, no Volume 1, o pessoal vai poder conferir uma nova versão para Teoria. Nós também gravamos músicas como A Próxima Vez, Ilusão. Nós gravamos Sexta-feira. Então, além das músicas que o pessoal já conhece, tem ainda algumas novidades nesses CDs. E são, só como a gente falou, são updates, assim. Para que as pessoas conheçam o Biquíni. Normalmente as pessoas conhecem a banda pelo disco de estúdio e depois vão conferir e ouvir. Mas, no caso da gente, as pessoas têm conferido e conhecido mais a banda pelas nossas performances ao vivo. E depois, quando vão ouvir os CDs originais, às vezes estranham as versões. A gente fez uma versão mais com a cara do ao vivo. Como as ondas do mar que sempre vão e vêm. Nossos beijos de adeus na estação de trem. Um gosto de lágrimas no rosto. Palavras memoradas que eu quase nem ouço. Um gosto de lágrimas no rosto. Um gosto de lágrimas no rosto. Um gosto de lágrimas no rosto. Obrigado.